Diretamente é, restante love fuck DJ GR, errar nunca tá? E os menor tá chique e elegante No pescoço é só diamante E o menor que lançou o Mustang Tá cagando a rabuda fumando a do canque Entenda as minhas palavras Se vir nas ideias se trava É a mente que pensa em milhões E um dia poder se tornar magna Doce cada balada dá fuga nos homens Não comprou whisky as puta consome No fim da noite vira sobremesa Vai ter quatro mina pra cada dois homens Entenda as ideias o funk consciente Não é mais do funk os pivete aprende Sei que se encanta a cabina atraente Que quer seu dinheiro e corrompe sua mente Mas não se engana que as ideias quentes Nada ao pião e trava sua mente Sei que sou o mero menor delinquente Sempre mandando um funk consciente Mas não se engana que as ideias quentes Nada ao pião e trava sua mente Sei que sou o mero menor delinquente Sempre mandando um funk consciente Mas não se engana que as ideias quentes Nada ao pião e trava sua mente Sei que sou o mero menor delinquente Sempre mandando um funk consciente E de meca lacrada no G5 O barulho do ronk espanta Zé Povinho Que sempre desmereceu neguinho Conquistou foi alto, puta diz por ti Você liga na letra que é consciente Nós manda um funk que os pivete aprende Nós é assaltante, então sai da frente Vou roubar toda cena, entra na sua mente Eu falo pra ela, não tem confusões Que eu entro no estoque, roubo corações É a mente que pensa milhões Ela quer melodia e belas canções Pra quem me julgou, se escondeu Não vou desmerecer os que desmereciam Peço paz e saúde pros meus que estejam Em um bom lugar, os que já faleciam Mas não se engana que as ideias quentes Nós dá o pior e trava sua mente Sei que sou o mero menor delinquente Sempre manda num funk consciente Mas não se engana que as ideias quentes Nós dá o pior e trava sua mente Sei que sou o mero menor delinquente Sempre manda num funk consciente Diretamente é Restante love fuck DJ GR Errar nunca tá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau